Olá pessoal, focado nos vídeos do Mercado Livre Google, você que sempre vem buscando por oportunidades, melhores preços e está em busca da lanterna traseira para sua moto Shinerai Max 150 cilindradas, este é o grande momento, produto novo, como podem ver, por apenas R$ 80,00 no anunciante Guarani Autopass, produto novo, a única coisa que pode ter aqui de diferença é que está faltando duas porquinhas de fixação, mas aproveitando esse ensejo, a gente está dando um grande desconto, praticamente 50% de desconto, só pela falta das duas porcas, então é uma grande oportunidade, não perca tempo, entre em contato com o anunciante através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Autopass, onde você pode adquirir aí essa lanterna traseira para sua moto Shinerai Max, não perca essa oportunidade, entre em contato já.